MÚSICA Bola em jogo pra você ligado na Globo Vai pela primeira vez tocar bola no campo de ataque Olha pra área Chegou também a cobertura A Rascaeta Desloca de maneira irregular Bitello Foi uma engrossada monstro Aquela famosa canelada A ideia dele não tem a dúvida Era com o pé direito mandar a bola lá pra frente Ela pegou na canela Fortes emoções né Deu sorte Muito mais do que juízo Vamos lá Bitello Aí de novo o Pedro A Rascaeta Olha o Pedro Olha o perigo Bola pra dentro da área Aí tem que tomar cuidado Botou na frente Olha a chance do gol Tem alguma dificuldade Foi marcado Já são quase 31 minutos Primeiro tempo Firme e na bola Botou na frente E o lance individual Claro Sempre uma opção boa O juiz Marca a falta O jogo fica tenso e nervoso Falta cobrada Pra fora E eu tô rindo Porque ele tá rindo Ele abriu aquele sorriso Foster Rafinha Agora sim o toque saiu E chão Pro gol Tchau 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 Um gol, faz bem. É de um adversário difícil, que estava melhor na partida até agora. E você já notou, falando em relação a posicionamento de atacante, essa bola sempre sobe para o centroavante. Está impedido. A torcida chia, a arbitragem dá aquele tempo e espera a comunicação de um com o outro. Sem dúvida o árbitro deixou a decisão para o árbitro adicional. Ele quer alguém perto. E pode ser a hora, tentar buscar o gol de empate. E o juiz pega a falta. E agora termina o primeiro tempo. 1 a 0. E a bola está em jogo neste segundo tempo. Marlon. Domina o Valdívia. Nada deu certo. Tenta a arrancada. Precisa fazer um gol logo para ver se consegue dar uma p... Cruzamento feito. Marlon. Allan. Vai para a movimentação do lado esquerdo. Yuri. Recuperou com o Moral. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Arrascaeta Guedes Rodriguinho Fernando Sobral Quase 31 minutos Tenta a arrancada Pedro Aí o time recupera a bola No momento interessante Pedro É óbvia a preocupação Inatural Dos adversários Um marca, dá o bote Outros dois, três chegam pra cercar E tem que ser assim mesmo Chega pra fazer o corte Tem mais quatro minutos pra tentar Pelo menos um empate Brigou, dividiu O juiz mandou seguir Torcedor pode dizer assim Ah, de vez em quando ele inventa De vez em quando ele enfeita Mas ele vai pra cima Ele não tem medo de cara feia É, e tem que fazer isso mesmo Porque é rápido e sabe driblar Rodriguinho E o árbitro apita Fim de jogo Comemora os jogadores em campo Imagino que o torcedor É, uns se levou Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau